Olá pessoal, tudo bem? Então esse vai ser um vídeo para te explicar como fazer um boxplot no R usando o pacote de Gplot 2. Esses vídeos que serão focados em um tipo específico de gráfico foram programados tanto para te ensinar o básico de como se faz aqui no caso um boxplot, quanto para te ensinar como fazer algumas coisas mais elaboradas em cima de um boxplot, tá? A proposta é ele ser útil tanto para pessoas que estão iniciantes ali no Gplot 2, que querem só saber fazer um gráfico boxplot básico, quanto para você que já tem aí uma noção e gostaria de fazer um gráfico um pouquinho mais elaborado, ok? Se você é totalmente iniciante no Gplot 2 e caiu aqui nesse vídeo, a minha recomendação é que você não comece por ele, e sim que você comece por uma série de vídeos que eu fiz aqui de introdução ao Gplot 2, porque esses vídeos vão te explicar com mais detalhes para o que cada comando faz, qual é a lógica de camadas do Gplot, como a gente mexe em escalas. Então aqui, claro, nesse vídeo eu vou explicando o que cada comando faz, mas com muito menos detalhes do que na série de introdução que era focada nisso, ok? Então vamos lá, vamos fazer um boxplot. Então esse é o script que a gente vai usar para fazer esses boxplots. Como sempre, ele está disponível para download na descrição do vídeo. E vocês vão perceber que hoje não tem um banco de dados para download na descrição do vídeo, porque a gente vai usar um banco de dados puxando ele diretamente do endereço dele na internet. Vou explicar melhor já já. Para o tutorial de hoje, a gente vai usar os pacotes de Plyer e Gplot 2, e aqui eu coloquei então o código para carregar, e caso não esteja instalado primeiro, instalar o pacote Pacman, que é o pacote que eu vou usar para carregar os pacotes de Plyer e Gplot 2, tá? Então essa linha aqui está dizendo para carregar os pacotes de Plyer e Gplot 2, caso eles já estejam instalados, e caso não estejam, primeiro instalar e depois carregar. Então você vai rodar essas duas linhas aí na sua casa. Se você é uma pessoa muito iniciante no R, que não tem ainda essa noção de pacotes, recomendo que você assista aos vídeos da playlist de R, que os primeiros vídeos fazem bem essa discussão do que é um pacote, como instala, porque a gente precisa carregar, ok? Bom, aí o nosso próximo passo vai ser ler o banco de dados. A gente vai usar hoje um banco de dados que vem do projeto Tide Tuesday, mais especificamente da 12ª semana do ano de 2020. Eu deixei aqui o link caso você queira ler sobre esse banco de dados lá no repositório do GitHub e do Tide Tuesday. Esses dados são dados do seriado The Office, e aí eu achei que seria legal a gente trabalhar com um banco de dados um pouco diferente do que a gente costuma trabalhar. Eu terminei de assistir The Office recentemente e estou um pouco obcecada pelo assunto. Virei fã do podcast que fala sobre isso, que é o podcast da The Office Ladies, que é apresentado pelas atrizes Jenna Fischer e Angela Kinsley, que são as atrizes que fazem a Pam e a Angela em The Office. Inclusive recomendo se você gosta do seriado. E aí eu falei, ah, ótimo, vamos trabalhar com um banco de dados um pouco mais emocionante, mais legal, mais dia a dia. Esse banco de dados, ele está hospedado nesse endereço aqui, ó, gigantinho, né? Então o que a gente faz é adicionar esse endereço aqui dentro da função read.csv e chamei isso de dados, tá? Então é muito parecido com o que a gente faz quando a gente carrega um banco de dados que está no nosso computador. Só que a diferença aqui é que ele não está no computador, ele está na internet, certo? A gente vai puxar ele ali do GitHub da Tide Tuesday. E aí então eu vou rodar aqui para vocês verem o que acontece. E aí pronto, ó, ele leu aqui o banco de dados. Vou rodar aqui o comando view dados, lembrando que eu atribuí esse nome dados, né? E aí veja aqui, é um banco de dados que ele tem a temporada, o episódio, o título do episódio, a pontuação, né? Não sei se pontuação é a palavra correta, mas a nota desse episódio no IMDB, a quantidade de votos que foram recebidos ali e a data que esse episódio foi ao ar, né? Então começa aqui com o episódio piloto, que foi ao ar em 2005, e vai até o fim aqui com o episódio, o último episódio final, que foi ao ar aqui em maio de 2013. Bom, e aí uma coisa que, como sempre, né? Eu gosto de fazer, rodar essa função glimpse dados para ver como que o R reconheceu cada uma das variáveis. Então vou dar aqui um CTRL ENTER. Então vejam que ele identificou a temporada e o número do episódio como números inteiros, o título como uma variável character, CHR, que é uma variável aí de texto, a nota aqui no IMDB como uma variável DBL, double, que é um número quebrado, né? A quantidade de votos como um número inteiro e ele classificou aqui a data em que o episódio foi ao ar como uma variável character. Se a gente fosse usar essa data, a gente precisaria mudar aqui, né? Transformar essa variável numa variável de data e não de texto. Mas a gente não vai usar a data, eu vou usar as outras variáveis. Vou acabar usando principalmente temporada e a avaliação aqui no IMDB. Então vamos lá, vamos construir o nosso primeiro boxplot. Como a gente viu ali nas aulas de introdução ao GGplot 2, a gente sempre começa aqui com o GGplot, né? E eu vou dizer aqui que o banco de dados que eu vou usar é o dados. E aqui a gente já pode estabelecer a estética. Esse primeiro boxplot que eu vou fazer é um boxplot das avaliações ali no IMDB. Todas as avaliações juntas, tá? Então, um boxplot único. Para isso, eu vou definir aqui a estética do gráfico dizendo que no eixo Y, eu quero as avaliações do IMDB. Eu sempre falo errado, então você vai ver eu trocando aí as letras. Rating, ok? Que é o nome da variável no banco, né? IMDB Rating. E aí, eu vou dizer aqui que o X, vou colocar aqui assim, só uma aspa fechada. Isso aqui é importante para ele entender que tem um grupo único, tá? Se a gente rodar isso, vai abrir esse gráfico bem bizarro aqui, um X, né? O IMDB Rating aqui no eixo Y, mas está vazio. Está vazio porque a gente não inseriu nenhum objeto geométrico. Então, eu vou adicionar o objeto geométrico que faz um boxplot, que é o G1 Underline Boxplot. Se eu rodar aqui, ó, veja que lindo, eu já tenho um boxplot, certo? Já tenho aqui, sei que a mediana está aqui perto de 8.2, imagino, ó, projetando 8.2. Sei aqui que meu primeiro quartil está logo abaixo de 8, diria que 7.9, e o terceiro quartil aqui diria que é 8.6. A gente tem aqui os limites, né? Se estendendo, o limite inferior é 7, e o superior aqui está como 9.6. E a gente tem outliers, ó, tanto aqui para baixo, quanto aqui para cima. Então, eu tenho outliers, que são avaliações do IMDB, que estão abaixo do limite inferior, são notas mais baixas ali do que o padrão. E tenho aqui outlier acima do limite superior. Então, episódios que tiveram notas acima do padrão, ok? O que mais é legal a gente modificar? Então, dá para modificar muita coisa aqui. Dá para a gente modificar, por exemplo, a largura dessa caixa. Como que a gente modifica? Mexendo aqui nesse width, que eu vou botar aqui 0.6, para deixar a caixa um pouquinho mais estreita, ó. Eu acho que fica mais legal. Mas aí, veja que é a sua opção. Outra coisa que eu não gosto do padrão, é porque o padrão aqui do GGplot, é colocar o outlier como esse pontinho preenchido. E eu prefiro quando o outlier é um pontinho vazado, que é o padrão da maior parte dos softwares, né? Isso daí não tem muito um certo e errado, mas eu prefiro. Então, eu gosto de trocar. Como que eu posso trocar? Para trocar isso, eu posso trocar aqui o outlier shape. Então, a forma, né, que o outlier assume. Isso aqui, esse shape do outlier, é aquilo que a gente conversou nas aulas de introdução ao GGplot. Tem ali algumas opções de shapes que o GGplot tem, e que cada um deles recebe um número. Eu queria aqui aquele círculo vazado, então eu vou dizer que eu quero o shape 1, tá? Vou até rodar aqui para vocês verem, ó. Aí ele muda, tá vendo? Ele fica aqui esse shape que é uma bolinha aberta. Outra coisa que eu senti necessidade de mudar aqui, mas de novo, né, é uma questão de estilo, é o tamanho do outlier. Achei que ele ficou um pouco pequeno, então eu mudei aqui, ó, o outlier size para 2. Ó, aí a bolinha do outlier ficou maior, ok? Outra coisa que eu gosto de mudar, já vou mudar aqui diretão, é o tema. Então eu não gosto muito desse tema padrão do GGplot, que deixa o fundo cinza. A gente conversou bastante sobre tema nas últimas aulas dos vídeos de introdução, né? Então eu vou colocar aqui o tema que eu adoro, vocês já devem ter percebido, que é esse Classic, Classic, sei lá. Então ele já fica aqui com fundo branco e eixos pretos. Eu prefiro assim. Quando eu mudo isso, eu acabo sentindo uma necessidade de deixar o Boxplot com uma corzinha, de novo, super pessoal. O que eu fiz aqui? Mudei o preenchimento, então como que a gente mexe, né, no preenchimento aqui do Boxplot? Eu vou adicionar aqui dentro desse parênteses aqui do G1 Boxplot, eu vou adicionar o argumento fio, que é de preenchimento em inglês, né? Eu vou preencher aqui com cinza claro, então eu vou usar aqui, ó, o grey 90, que é uma daquelas cores que já são padrão do R, que a gente conversou também nas aulas de introdução. Se a gente rodar aqui, vai ver que o Boxplot ficou bonitinho aqui, né, com preenchido de cinza claro. Eu já gosto dele assim. Outra coisa que eu acho importante modificar é o título dos eixos. Então, o que eu fiz aqui? Modifiquei para o título, né, ser mais informativo. Então, pra isso, adicionei aqui, né, então, maisinho, a camada Labs, que é de labels, né, de rótulos. E eu vou dizer aqui que no eixo Y, eu quero que esteja escrito a avaliação no IMDB. E no eixo X, eu escrevi assim, ó, todos os episódios, tá, pra deixar claro que isso aqui comporta todos os episódios. Vou rodar aqui pra você ver, que vai dar um errinho aqui. Olha o que aconteceu. Eu rodei aqui e o fundo voltou a ficar cinza. Por quê? Porque eu esqueci de botar um mais aqui na frente, né, então, se eu não colocar esse mais, ele vai parar o código aqui, ele não vai incluir essa última camada que mudava o tema. Então, aqui sim, beleza. Então, aqui já tá ficando um boxplot, na minha opinião, bonitinho, já me deixou satisfeita. O que eu gostar, o que eu sinto falta aqui, que é a última coisa que eu vou modificar, é o seguinte, o padrão da maior parte dos programas que fazem boxplot não é fazer um boxplot com essa carinha que a gente tá vendo. Por quê? É comum que a gente veja esses limites inferior e superior como um tzinho aqui. Então, tem uma linha horizontal aqui em cima, né, e aqui embaixo. Não é só uma linha reta esse limite, é como se fosse um t. Eu prefiro desse jeito, até porque eu acho que é o que a gente tá mais acostumado a visualizar. E esse não é o padrão do ggplot. Até é o padrão do rbase, se você quiser fazer um boxplot pelo rbase, você vai ter esse tzinho. Mas o ggplot não é. Como que a gente pode adicionar isso? Eu sempre adiciono nos meus. Adicionando uma camada que é a geom error bar. Então, adiciona um objeto geométrico que é a barra de erros, tá? Então, vou adicionar aqui pra mostrar pra vocês. ó, geom error bar. E aí, eu preciso explicar aqui que eu quero que essa barra de erros siga o boxplot, né? Não quero, por exemplo, uma barra de erros com intervalo de confiança pra média. Não é isso? Eu quero uma barra de erros que siga o padrão do boxplot, que nada mais é do que o limite se estendendo ali no 1,5 vezes amplitude interquartil, né? Inclusive, esse não é um vídeo teórico sobre boxplot, mas eu tenho conteúdo sobre essa parte teórica no Instagram e em outros vídeos aqui do canal, tá? Então, pra explicar que eu quero uma barra de erros do boxplot, eu vou dizer aqui, ó, stat igual a boxplot. Ok? Vou adicionar um maisinho aqui. E aí, olha o que aconteceu. ele adicionou esse T aqui. Só que tem algumas coisas, muitas coisas que eu não gosto. A primeira delas é que veja que essa barra de erro foi adicionada por cima do boxplot. Pra gente resolver isso, basta lembrar que o ggplot funciona na lógica de camadas. Como eu quero que a camada da barra de erros esteja embaixo, né, da camada do ggplot, eu tenho que escrever ela antes. Então, eu vou recortar essa informação e colar aqui em cima, ó. Se eu rodar agora, aí, beleza, ó. Ela já ficou por trás. Já não tem... Ela já não tá sobrepondo. Beleza? Outra coisa que eu não gosto é que ela ficou aqui muito larga. Esse T ficou muito largo. Então, o que que eu faço? Eu mexo aqui, né, se width na largura. Width. Opa! Eu pulo... Tinha que... Escrevi no lugar errado. Então, vírgula, espaço, width. E aí, eu vou colocar aqui 0.2. Porque eu fui testando, achei que ficou mais bonito, tá? E aí, olha que belezinha. A gente ficou aqui com o boxplot bem bonito, com... Que representa, então, as avaliações no IMDB ao longo de todos os episódios de The Office. Ok? Bom... O que mais dá pra gente modificar aqui? Pode ser que você queira excluir os outliers. Recomendo isso? Não recomendo. A gente já usa o boxplot pra mostrar os outliers mesmo. Isso é o padrão do boxplot. Então, vai ser rara... Vai ser rara a situação que faça sentido mostrar o boxplot escondendo os outliers, tá? Cuidado aí pra não usar esse conhecimento para o mal. Então... Mas vou te explicar. E se eu quisesse excluir os outliers? Em algumas situações isso vai fazer sentido. Eu vou explicar já já. Se a gente quiser fazer isso, a gente vai... Então, eu vou copiar o código e colar, tá bom? Pra ficar igualzinho. Tava ali em cima. O que a gente vai fazer? A gente vai mudar a cor do outlier pra NA. Certo? Tipo, uma cor ausente. Então, nem precisa ter essas modificações aqui de shape e size do outlier porque ele vai ser tirado. E eu vou mudar aqui, ó. Outlier Color NA. E aí, pronto. Veja. Tá igualzinho. Não mexeu mais nada. Mas os outliers sumiram. De novo. Recomendo? Não recomendo. Não vai dizer que você aprendeu comigo que eu falei que era pra fazer isso, não. Bom. Outra coisa que pode ser interessante é adicionar a média. Então, o Box Plot ele é um gráfico focado em mediana e os outros dois quartis, né? Então, o primeiro quartil então, eu vou até mostrar ele aqui, ó. Primeiro quartil que é a parte de baixo a base da caixa mediana que é essa linha central e terceiro quartil que é a parte de cima da caixa. Mediana é o segundo quartil, né? Então, a gente tem aqui os quartis um, dois e três. O Box Plot não representa a média, certo? por padrão. A gente pode existe essa possibilidade até que comum representar a média do Box Plot dentro do Box Plot e ela é geralmente representada por um ponto ou por um xizinho que vai ficar aí dentro da caixa, geralmente. Então, a gente pode fazer isso. Copiei aquele gráfico lá de cima igual tava lá bonito com os outliers e aí eu vou adicionar aqui uma camada pra representar a média, tá? Eu quero que essa média seja representada por um ponto. Então, eu vou adicionar aqui a camada de On Point e eu vou dizer aqui que eu quero que ela faça um resumo que ela use aqui, né, como ponto um resumo dos dados, ó. Stat Summary. E qual a função que eu quero que ela use? Eu quero que ela use a função média. Vou adicionar aqui um maisinho e aí, ó que legal o que acontece. Os outliers voltaram, né, porque eu copiei aquele código com os outliers e a gente tem agora um ponto representando essa média, ok? Você pode trocar essa cor do ponto pra uma cor que, sei lá, chame mais atenção pra você depois até colocar na legenda ah, o ponto amarelo aqui amarelo não vai ficar muito bom, né, mas o ponto azul representa a média, certo? Ou eu até prefiro então eu tinha pensado nesse pontinho ou eu acho até legal colocar como um X, tá? Então como que a gente mudaria? A gente mudaria aqui o shape então eu vou dizer aqui que meu shape é esse 15 que é um Xzinho ou é o 4 que é o Xzinho acho que é o 4 Ah, legal! O 15, olha que eu coloquei aqui é o quadrado então, ó, agora a média é representada por um quadrado ou você pode colocar aqui o Xzinho que é o shape 4 ó até prefiro assim, tá vendo? então a média fica representada por um X vale a pena aqui ter duas preocupações o tamanho se isso tá visível, né então, por exemplo vocês podem aqui mudar o size pra, sei lá vamos testar um aqui 3 ó, ficou um Xão agora talvez até grande demais mas tipo ficou agora pelo menos é bem visível o que que é a média vou até botar um pouquinho menor aqui tipo 2.5 ou 2 2 e você pode também trocar a cor pra, de repente ser uma cor um pouco mais visível, né porque como ele tá cruzando aqui essa linha da mediana tá sumindo ali o preto no preto, né então, de repente até colocar uma color aqui white que também não ficou muito bom mas aí você vou colocar uma cor mais diferentona vamos lá um blue ó não sei se ficou muito bonito mas vocês entenderam a ideia, né a gente consegue representar então a média ok outra coisa que a gente pode fazer é alterar o coeficiente então como assim, né colei aquele mesmo gráfico que a gente tava trabalhando ali em cima vou até rodar ele aqui esse gráfico ele tá usando aqui um determinado limite superior e limite inferior ok esse limite superior e limite inferior aqui eles são baseados primeiro a gente faz um cálculo de um limite superior e um limite inferior teóricos e aí se a gente tiver no banco valores que ultrapassam esses limites teóricos eles se tornam outliers e o limite inferior e o limite superior que vem parar aqui no gráfico são os valores mais altos e mais baixos do banco excluindo esses outliers tá reforçando que esse não é um vídeo teórico então se você se perdeu nessa parte recomendo ler um post que eu fiz sobre isso que chama como construir um boxplot que tá lá no instagram no arroba estatística aplicada ok esses limites teóricos eles são calculados multiplicando a amplitude a amplitude interquartil que nada mais é do que a altura da caixa por 1,5 esse é o padrão é o que a gente chama de boxplot de 2K que foi o 2K que popularizou o boxplot dessa forma porém é possível construir boxplots usando outros coeficientes então a gente tem como alterar isso ok é você só vai ter que tomar cuidado pra se você mudar esse padrão você tem que deixar muito claro que aquele boxplot não é um boxplot de 2K ele tá usando outro cálculo pra limite superior e limite inferior e você vai ter que tomar muito cuidado também pra não mudar de acordo com o que você tá com vontade uma coisa que te beneficie tem que ter sentido uma lógica mesmo teórica pra você fazer essa modificação tá então por exemplo você pode decidir que ao invés de um coeficiente 1,5 que é esse padrão você quer um coeficiente 2 então aqui dentro a gente consegue mudar o coef não tá aqui mas é assim ó coefe aqui esse que a gente tá usando é um e-mail vou até rodar pra vocês verem que nada muda se eu mudo pra um e-mail nada muda aqui no meu boxplot mas se eu mudar por exemplo pra 3 algumas coisas vão mudar tá vendo percebeu que essa barrinha aqui aumentou e os os outliers sumiram porque agora eu tô usando um limite maior certo até tem pessoas que colocam aqui por exemplo um coefe de mil um coeficiente de mil porque aí eu multiplico por tanto que obrigatoriamente eu vou olhar ali pro limite superior sendo o maior valor do banco e o limite inferior sendo o menor valor do banco e eu não vou ter outliers nunca tá porque os limites vão até os maiores e menores valores então todos estão incluídos ninguém vai ser um outlier tá lembrando que se você fizer isso se essas barras representarem de fato aqui ó o maior valor e menor valor e não os limites do tool que aí você tem que deixar isso muito claro tá vou trocar aqui por dois só pra ser um pouco diferente mas continua igual né aqui no nosso caso uma coisa que mudou aqui agora né é que essa linha ficou passando da minha barra de erros isso porque eu modifiquei o coeficiente aqui só na camada geom boxplot faltou modificar ele na camada geom error bar então vou mudar aqui vamos ver se vai dar certo ahá deu certo então agora sim ficou aqui do limite superior até o limite inferior sendo aqui o maior valor do banco e aqui o menor valor do banco sem a possibilidade de ter outliers certo aí você teria que escrever isso na legenda da figura tá que esse não é um boxplot de toolkit que esses limites correspondem ao maior e menor valor bom e uma última modificação que eu acho que é mais legal e mais útil do que essas coisas mais perigosas tipo sumir com os outliers é é como modificar a orientação do gráfico então vou colar aquele gráfico opa vou voltar lá copiar ele vou copiar aqui nosso gráfico bonito e colar ele aquele de toolkit com os outliers tudo certo eu vou colar ele aqui e eu vou mudar agora pra ele ficar na horizontal então esse gráfico aqui ó ele tá é com os episódios aqui no eixo x e a avaliação no eixo y e as vezes você vai querer mostrar boxplots principalmente quando a gente tem vários grupos você vai querer inverter as coordenadas você vai querer que por exemplo os episódios fiquem aqui no eixo x e a avaliação fique no eixo y e a gente consegue essa modificação muito facilmente usando aqui uma camada adicional que é a cohort underline flip que basicamente a gente tá dizendo aí que a gente vai inverter né sei lá transpor os eixos vamos dar aqui um ctrl enter e aí ó que bonitinho a gente fica aqui com um boxplot na horizontal isso aqui vai ser útil principalmente quando você tem muitos muitas categorias aqui e as vezes você também quer que as vezes tem nomes grandes pra cada uma dessas categorias então acaba valendo a pena a gente deixar os boxplots na horizontal porque aí cabe o nome bonitinho aqui no eixo y ok escrever títulos dessa forma aqui que eles estão virados tá vendo é isso não é o mais recomendado se vocês forem ler lá o livro storytelling com dados a Cole que é a autora do livro recomenda sempre que os títulos estejam assim na horizontal que é o jeito que o nosso cérebro lê ali mais rapidamente a informação então dependendo se a gente tiver muitos grupos faz sentido a gente fazer essa esse chord flip aqui ok bom uma outra informação aqui que também é super hiper importante é o seguinte vou até rodar de novo vou abrir aqui o nosso boxplot o que acontece é que quando a gente olha pra esse boxplot a gente tem a seguinte impressão que a gente tem dois outliers aqui que estão abaixo do limite inferior e um outlier que está acima do limite superior só que isso não é verdade por que não é verdade o que acontece é que nesse banco de dados e não dá pra enxergar olhando aqui é que eu sei disso porque eu olhei pro banco a gente tem dois outliers aqui que estão acima do limite superior o problema é que o ggplot quando ele plota aqui esses outliers como eles têm exatamente o mesmo valor esse círculo se sobrepõe então parece uma coisa só certo então o que a gente vai fazer a gente vai construir esse mesmo boxplot só que usando uma função um pouquinho diferente pra que esses outliers não se sobreponham e a gente consiga ver que ali tem dois outliers ok então vamos lá então o que a gente vai fazer a gente vai criar um boxplot com jitter não sei se fala desse jeito nos outliers o que isso significa esse jitter aqui é como se fosse uma as pessoas chamam isso em português de ruído é como se a gente adicionasse ali uma variação aleatória nos dados pra facilitar a visualização deles certo vou explicar isso melhor pra aplicar esse jitter nos outliers a gente vai usar um outro pacote que não tava carregado lá no começo que é esse gg rest r eu não sei também como ler tá mas é esse aqui então eu vou rodar ele aqui pra ele ficar carregado o que que eu vou fazer agora vou pegar aquele mesmo boxplot original aqui ó tá que eu construí o primeiro de todos que tá bonito vou dar um control v aqui ok e aí a gente vai fazer o seguinte tá vendo que aqui a gente tinha a função de on boxplot a gente agora não vai mais usar a função de on boxplot a gente vai usar a função de on boxplot jitter que é desse pacote aqui tá então jitter ok e aí isso vai adicionar esse ruído essa variação dos nossos outliers vou até fazer o seguinte ó vou primeiro rodar ele como tava pra você lembrar ó então bonitinho aqui uma única bolinha pra cima duas pra baixo se a gente adiciona o jitter ele adiciona esse ruído aleatório nos outliers tá então vou até manter tudo como tava só adicionei esse jitter e aí olha que loucura que aconteceu aqui o que acontece é que ele adiciona uma variação aleatória nesses valores então agora aquelas bolinhas que tava aqui juntinhas sobrepostas ó elas foram separadas por essa variação aleatória que foi adicionada então uma variou pra direita outra variou pra esquerda e as que estavam aqui embaixo também variaram tá vendo é o que que dá pra gente modificar aqui que eu acho importante uma coisa que eu gosto de deixar estabelecido eu acho que na verdade isso já acontece por padrão mas vamos definir pra ter muita clareza disso é que eu não quero que essa variação aleatória aconteça pra cima ou pra baixo por quê? então beleza eu quero mesmo que os pontinhos se separem ali na horizontal pra eu conseguir ver os dois mas eu não quero que eles se movimentem pra cima ou pra baixo porque isso vai dar a impressão que o valor é outro eu não quero isso tá então por exemplo aqui esse aqui é 9.7 eu não quero que ele vá pra cima e pareça que é um 9.8 tá então eu vou dizer que o outlier jitter height de altura é zero então ele não vai se mexer pra cima ou pra baixo aí ó ele mudou aqui e veja que ele mudou aproximou essas bolinhas mas isso aqui é aleatório tá mas ele não tá andando pra cima ou pra baixo porque agora eu estabeleci que o ruído na vertical é zero só que cada vez que a gente roda ele vai mudar as bolinhas aqui de um jeito diferente tá vendo opa ai meu Deus é que começou a ir pros outros eu não percebi calma então ó ele vai cada vez mudar num sentido diferente outra coisa que eu modifiquei que eu acho importante é o quanto eles podem se distanciar aqui nessa largura então eu vou mudar agora o outlier width jitter width width e aqui eu fui testando valores tá e aí eu achei que esse aqui ó 0.02 era bom ó eu gostei vou mostrar aqui pra vocês como ficou o que que acontece quando eu estabeleci esse 0.02 eu não deixei que fosse muito ampla essa variação é dos dados esse distanciamento aqui na horizontal então veja que eles ficaram mais ou menos concentrados aqui ó aqui também ó não muito longe se você quiser adicionar mais variação você pode colocar aqui por exemplo ó 0.1 ué só porque eu falei isso aí não ficou tão porque como é um pouco aleatório nem sempre assim né vamos por aqui uma coisa maior tipo 0.6 aí olha que loucura eles podem ficar bem separados certo então eu preferi aqui esse 0.02 que eles ficam não muito separados certo vai aí do estilo então acho que essa é uma dica fundamental porque a gente acaba esquecendo que se tiver mais de um outlier ele vai sobrepor no gráfico e a gente vai ficar com a impressão que tem um só tá então aqui isso é uma das coisas que eu recomendo que você implemente meio que por padrão nas suas análises ok outras coisas importantes aqui existe uma crítica considerável ao boxplot porque ele só mostra algumas medidas de resumo então quando a gente olha pra esse boxplot aqui aqui a gente vê o quartil 1 quartil 2 quartil 3 limite inferior limite superior e presença de outliers só que existem pessoas que argumentam que a gente deveria mostrar mais informação do que só isso porque quando a gente olha assim pro boxplot a gente tá ali focado em 5 medidas de resumo né que são os limites e os 3 quartis enquanto que se a gente pegar bancos de dados bem diferentes com variações bem diferentes eles podem ter boxplots iguais e aí qual é a sugestão pra lidar com isso com essa condensação aí de informação no boxplot a sugestão é a gente sobrepor os pontos ou seja cada valor ali a gente sobrepõe ele em cima do boxplot eu acho que faz mais sentido eu te mostrar porque talvez eu não esteja sendo muito boa explicando então vamos lá o que que eu fiz aqui vou pegar aquele boxplot basicão voltar lá em cima boxplot único e vou colá-lo aqui embaixo nesse que eu chamei de boxplot com pontos sobrepostos então até aqui é o nosso boxplot básico tá a primeira coisa que eu vou fazer aqui é eu vou sobrepor os pontos então pra isso eu vou adicionar aqui uma camada essa camada vai tá abaixo da geom boxplot no código portanto eu quero que essa camada ela fique em cima ali da geom boxplot e essa camada ela vai ter a geom underline jitter ok essa geom jitter o que que ela vai fazer ela vai adicionar os pontos que correspondem a cada uma das avaliações então a gente tem aqui 188 dados no banco portanto a gente tem 188 episódios e 188 avaliações a gente vai sobrepor aqui um ponto correspondente a cada uma dessas 188 avaliações vou rodar aqui pra vocês verem o que acontece então ó que legal legal porém um pouco doido né cada avaliação aqui é representada por um ponto então a gente tem uma noção de como esses dados se distribuem primeira coisa que é um problema já vou lembrá-los disso aqui reforçar com vocês pra gente fazer isso o ideal é a gente excluir os outliers certo porque senão os pontos dos outliers vão ficar representados duas vezes então tá vendo esses dois pontinhos aqui ó eles representam esses dois outliers a gente sabe que aqui tem dois né e aqui ó esse ponto aqui é o mesmo que esse esse ponto aqui é o mesmo que esse então a gente tá duplicando a informação então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é remover os outliers vou apagar essas informações aqui né de shape e size e vou usar aqui aquela técnica outlier color color ou color vai funcionar do mesmo jeito mas prefiro deixar no americano aí então sumir com os outliers então já resolvi em parte ali o problema percebeu que cada vez que eu rodo muda um pouco as posições dos pontos isso vai acontecer mesmo porque a gente tá trabalhando aqui com esse ruído aleatório sendo adicionado outra coisa que eu acho fundamental pelo menos sei lá né mas eu acho que faz sentido é a gente deixar esses pontos mais transparentes senão eles começam a atrapalhar a visualização do boxplot que tá atrás e aqui ainda a gente só tem 188 dados mas às vezes vai ter mil então o que a gente pode fazer adicionar transparência transparência no boxplot é o alfa então vou colocar aqui alfa 0.2 então tô deixando aqui com uma transparência que só vai aparecer 20% eu acho que já melhora bastante essa visualização outra coisa é que eu não gosto desse ruído aleatório pra cima e pra baixo nesse caso eu prefiro que o ruído ele seja só na horizontal porque se ele for adicionado ali um pouquinho de ruído pra cima e pra baixo é isso pode me levar a interpretar ali a nota foi 9.8 quando na verdade foi 9.7 mas de novo assim não é uma regra tá é coisa minha aí eu vou adicionar então que aqui o height a essa variação aleatória pra altura é 0 não quero que mexa na altura isso já muda bastante aqui o padrão dos pontos ó eles estão mais agrupadinhos aqui e a outra coisa que eu vou fazer é estabelecer qual é a variação de largura eu diminuí aqui essa variação width porque eu queria que eles ficassem esses pontos meio que dentro ali do espaço que a caixa ocupa então eu fui testando aqui eu acho que eu gostei desse 0.2 não não gostei mais acho que é 0.3 que daí ele ocupa o espaço da caixa completa né porque como a caixa tem 0.6 eu quero que ele possa ir 0.3 pra cada lado e aí ó que bonitinho agora sim a gente ficou com um box plot com os pontos sobrepostos ó que estão aqui meio que ocupando apenas a área da caixa então a gente consegue ter uma noção da distribuição desses dados ok você pode fazer outras coisas por exemplo você pode querer aumentar esse ponto então eu posso colocar aqui ó size 2 acho que vai ficar muito grande acho que ficou muito não ficou bonito vamos botar aqui 0.1.5 ó aumentei um pouquinho o tamanho do ponto né pode ser lá colocar 1.8 é e aí você vê então por exemplo pode ser que se você tiver muito dado você se incomode de não ter essa variação pra cima e pra baixo porque eles vão começar a se sobrepor então por exemplo ó aqui tá mais escuro por que que tá mais escuro porque eu tenho vários pontinhos sobrepostos então pode ser interessante você deixar eles variarem aqui por exemplo 0.05 pra cima ou pra baixo né vai mudar aí um pouco padrão dos dados ok e aí você vai ajustando conforme fizer sentido pra você beleza gente então isso é super comum assim ultimamente tem se feito isso tem se feito esse gráfico boxplot com a sobreposição de pontos é uma opinião minha é o seguinte eu acho que esse jitter aqui que a gente usa ele ainda é pouco conhecido na área acadêmica e eu acho eu tenho a impressão e aí vocês podem discordar vocês podem ter uma experiência diferente mas eu tenho a impressão que as pessoas tem uma dificuldade de interpretar esses pontos dessa forma quando eles estão com esse jitter aqui com esse ruído aleatório adicionado então eu vou te dar também uma outra opção que eu acho que é até mais interessante que é ao invés de adicionar esses pontos aqui com o ruído aleatório é sobrepor ao boxplot um gráfico de pontos um dotplot tá então a gente vai fazer isso vamos pegar aqui aquele nosso banco aquele nosso gráfico padrão deixa eu ver acho que ele está aqui copiado mesmo ok e ao invés da gente adicionar a camada de on jitter a gente vai adicionar a camada de on dotplot o problema ali de tirar o outlier é a mesma coisa então vou adicionar um pontinho representando cada nota se eu não apagar o outlier o outlier vai aparecer duas vezes então eu vou aqui colocar aqui outlier color na então já tenho ele sem nada sem outlier e aí para adicionar o dotplot eu vou adicionar aqui uma camada que é a geom adivinha né dotplot é aqui deixa eu rodar aqui porque eu acho que ele vai dar uns problemas então a gente tem que adicionar várias informações aqui é uma informação que eu acho que é importantíssima é que a gente tem que dizer aqui qual é o eixo então ele aqui esse bin axis você vai dizer se ele vai fazer essa adicionar esses pontos variando ao longo do eixo y ou do eixo x o nosso caso aqui como o eixo y é o nosso eixo numérico a gente vai colocar aqui que o bin axis é o eixo y aí ó ele já começou a plotar mas por enquanto você pode estar achando horroroso porque está horroroso mesmo então a gente vai melhorar isso aí outra coisa que a gente vai melhorar aqui é esse stack deer que seria a direção com que eu quero que esses pontos se agrupem então eu vou dizer que eu quero que eles fiquem no centro aliás o centro tem que estar aqui entre aspas ó já melhora bastante tá vendo então ele vai colocar cada uma das avaliações é representada por um ponto tá vendo e elas estão aqui no centro outra coisa que você pode já estar incomodado aí é que está sobrepondo demais a gente não está enxergando mais nada então o que eu vou mexer vou de novo adicionar uma transparência vou deixar aqui uma alfa de 0.2 como a gente fez lá no no jitter ó já melhora bem na minha opinião outra coisa que eu mexi aqui porque eu achei que faria sentido é o tamanho do ponto pra mexer no tamanho do ponto a gente mexe aqui no dot size e aí eu coloquei aqui ó 0.6 até olhando agora achei um pouco pequeno demais mas não acho que ficou legal então aqui a gente vê os pontos sobrepostos é por um não acho que vou deixar assim mesmo porque ainda vou fazer algumas modificações mas se você quiser podia deixar um pouquinho maior talvez aí um 0.8 deixa eu ver o 0.8 é acho que eu gostei acho que vou botar aqui um intermediário 0.7 ok é o que que eu acho então né eu acho que é mais fácil a gente entender o gráfico quando ele tá assim do que quando ele tá com o jitter porque aqui faz mais sentido então beleza ó eu tenho aqui vários pontinhos que estão nessa linha né ó muitos pontinhos que estão aqui na mediana então eu acho que acaba fazendo mais sentido porque a gente tá acostumado mas assim super pessoal não precisa ficar ofendido você prefere o jitter outra coisa que eu mexi aqui foi esse beam width que seria assim qual é a largura que eu quero pra definir uma linha de pontos né então aqui eu coloquei 0.1 ou seja eu quero que pontinhos de notas aí que diferem por 0.1 na nota já estejam em linhas diferentes tá então botei só que eu acho que é o que já tá por padrão você vai ver que o gráfico não vai mudar beleza mas achei que era interessante você saber esse argumento e outra coisa que eu modifiquei aí é o stack ratio o que que é o stack ratio o stack ratio seria o quanto o quão agrupadas essas bolinhas ficam porque o que que eu não tô feliz aqui ainda não tô feliz que elas estejam grudadinhas demais eu queria que elas tivessem um pouquinho mais espaçadas e aí a gente pode fazer isso mudando aqui eu mudei pra 1.5 que eu gostei agora já não sei deixa eu pôr aqui 1.3 ó então agora pra mim esse é um gráfico que tá me deixando feliz é a gente tá vendo aqui a distribuição dos dados as bolinhas sobrepostas aqui dá pra ver bonitinho quantos dados a gente tem em cada valor e eu acho tenho a impressão que isso é mais fácil pras pessoas entenderem do que o jitter que a gente ainda não tá muito acostumado mas talvez no futuro próximo isso mude ok gente bom então aqui te ensinei muita coisa já sobre boxplot mas tenho mais algumas coisas pra te ensinar então eu vou parar essa parte 1 de boxplot por aqui e na parte 2 eu vou te explicar como fazer o boxplot por grupo e também como fazer considerando duas variáveis independentes então como se a gente tivesse duas variáveis de grupo além disso vou te mostrar como dá pra colocar um asterisco indicando significância e como a gente consegue adicionar um label um rótulo pra indicar ali então você vai ver o exemplo que eu vou fazer colocando o título do episódio que teve mais uma votação mais alta então eu te vejo daqui a pouco na parte 2 como sempre se você curte esse conteúdo por favor curta o vídeo se inscreva no canal ative notificações pra ser avisado toda vez que eu posto um vídeo novo além disso eu produzo conteúdo de estatística também lá no instagram no arroba estatística aplicada então até mais tchau tchau tchau